Música Viajar pela Islândia é mágico, a cada manhã, ao despertar, temos a certeza que aquele dia será único e inesquecível. Música Bom dia mochileiros, bom dia gelado e essa paisagem magnífica agora sendo pela manhã. Hoje é o último dia do fã na Islândia e hoje nós vamos fazer um dos passeios mais populares na região de Reykjavík, que é o Golden Circle, onde a gente vai ver paisagens como essa, gêneres, cascatas e no fim do dia uma aventura em snowmobiles. Bora lá! Música Poucos sabem, mas a palavra geyser é islandesa e significa jato de água. São fenômenos raros que requerem uma combinação entre calor, água e condições adequadas do solo. A Islândia é o lugar perfeito para isso. Música É tímido e fica protegido por condições de segurança, mas um dos seus irmãozinhos, o Strokur, que fica a poucos passos dali, gosta de se exibir e a cada 5 minutos expulsa centenas de litros de água, fazendo a alegria dos turistas. Música 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 Caralho, é um susto, meu! Bem, pra quem não acreditava que o calor vem realmente da terra, tá aí a prova concreta disso. Nunca tinha visto isso na minha vida. Sigamos viagem que a nossa próxima parada também é molhada. Existe uma lista das 10 cascatas mais bonitas do mundo. E uma delas é a nossa, do Brasil, Iguaçu. Outra, a Niágara. Outra delas está aqui na minha frente. Bem-vindos às Cataretas de Gufos. Gufos é uma das atrações mais populares do país e está praticamente nos planos de todos os turistas. A sua aparência muda bastante do inverno para o verão, tanto pelo gelo, quanto pela quantidade de água das suas quedas. Olha pra ti lá, só o spray que sobe, bate na parede e congela e forma aqueles cristais, aquelas estalactites. Diz a lenda que a filha de um milionário que pretendia represar a cachoeira para produzir energia elétrica ameaçou o suicidar-se saltando nas corredeiras caso seu pai assinasse os contratos. A história nunca foi confirmada, mas se realmente aconteceu, devemos muito a esta corajosa senhorita, pois as cascatas são realmente belíssimas. A parede de Gufos foi pequena, mas deu uma ideia da beleza deste lugar. Eu preciso ir porque hoje a gente vai pro goleia de novo, mas nessa coisinha aqui. Ainda não vou de copiloto na boleia aqui. Essa belezinha que está levando a gente pro glaceário, na verdade, são três coisas juntas num mesmo veículo. Um carro militar, um veículo militar, um ônibus e um trailer. Todos juntos pra fazer essa coisa que leva a gente pra dentro do glaceário. Tipo um momento que a gente já não vê mais o asfalto, não tem mais estrada e pra frente é só neve. Estamos presos na neve, não acredito nisso, ele vai ter que murchar os pneus um pouco. Vamos ver lá. Conchileiros, a questão é complicada. É um 8x8, não é um 4x4. E nós estamos presos em meio metro de neve. Ele já pegou e baixou os pneus dos quatro da frente, tentou e não deu certo. Agora ele foi pra trás e está esvaziando os quatro de trás. Pra ver se a gente consegue continuar a nossa jornada. Eu tô vendo os no-mobile ali na frente. Também não deu certo. Acho que agora ele vai colocar as correias. É a última esperança. É, não sei se nós chegamos lá. É, não sei se nós chegamos lá.